Olá amigo pentista estamos de volta aqui para o nosso segundo programa quero agradecer a todos pelo feedback muito positivo do primeiro bate-papo que nós tivemos no YouTube 15 dias atrás a repercussão foi muito grande muito bacana é os amigos que estão assistindo as amigas por favor se inscrevam no canal oficial da associação de like compartilhe faça propaganda da nossa raça é muito importante bom a gente tá começando aqui o segundo programa com uma amiga eu sou muito querida extrovertida Simone Otávio Segata seja bem-vinda minha amiga seja bem-vindo você Lucas obrigada pelo convite e fiquei muito lisonjeada por estar participando aí mais uma vez aí das inovações da ABC Pente em parceria com a Zexibar Comunicações muito obrigado a Simone já tava falando de conversa um pouco antes e eu notei um quadro lá perguntei que quadro eu já vi que é pente né tem que ser pente primeira coisa conta um pouco da história do quadro então Simone esse quadro eu ganhei de presente de alunos os alunos da APAI na gestão de presidência do Luiz Eduardo enquanto eu era vice-presidente da Federações das APAIs do estado de São Paulo os alunos da APAI fizeram uma colagem com pedaços de papéis e fizeram esse quadro para mim de um pente horse e foi dado de presente por ele o Luiz Segato que ela se refere que pediu para eu não falar o apelido dele aqui é o vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pente mas deixa o Segato hoje para lá hoje nós vamos conversar com a Simone Simone porque eu entre as pessoas que estão aqui já agendadas dois motivos que eu coloquei você aqui é na nossa pauta um você já sabe a gente fala daqui a pouco o outro é a questão da tua coragem por que coragem você não começou cedo nos três tambores né a Simone a especialidade dela é três tambores nós estamos em formação de uma raça e os pentistas em sua grande maioria são uma nova raça formam uma nova raça eu lembro que alguns anos atrás nós falávamos assim o partista que a nossa raça irmã e mãe também criapentista ao longo do tempo nós fomos formando e tendo uma identidade é óbvio que os nossos cavalos são quarto de milha pintados né a nossa diferença é a nossa pelagem exótica em termos de qualidade é mesmo mas o nosso público é tá se formando então eu gostaria de de pegar o teu exemplo para aquela pessoa que tá lá em casa e fala assim tô vendo um leilão de qualquer leiloeira tô vendo um cavalo e tô vendo lá que tem um pessoal mais erado um pouco mais experiente fazendo prova isso é difícil gostaria que você contasse rapidamente a tua experiência nisso porque talvez eu tô lá em casa eu quero investir mas eu penso assim é difícil eu não vou não vou conseguir montar um cavalo fazer aquilo ali conta sua experiência pra gente simona a minha experiência se iniciou vamos dizer assim com a aposentadoria do igor meu afilhado é que todos sabem que no aeroseléctrico a gente tem um time de três tambores e ele entrou pra faculdade em período integral e não poderia mais treinar e foi estudar fora e eu disse pra ele igor a madrinha vai tentar substituir a princípio o Luiz Eduardo achava que era fogo de falha então o moteleiro pegou fogo e aí como eu sou muito determinada coragem nunca me faltou pra nada eu resolvi iniciar mas o começo foi até engraçado né porque eu venho de um acidente com um cavalo e etc e tal todos já sabem da minha história mas foi uma superação e eu gosto muito de três tambores é a minha vida eu sou apaixonada eu sou apaixonada tem duas coisas que eu sou apaixonada primeiro o paintball e depois os três tambores mas Simone pra quem tá lá em casa nos assistindo é impossível é aquilo que eu volto a eu queria bater nessa tecla a pessoa tá lá tá vendo um leilão vou comprar um cavalo seja por três tambores quando você começou como que foi vencer essa barreira porque o objetivo aqui é que as pessoas vejam que o cavalo não é um uma coisa de outro mundo eu tô aqui assistindo eu posso adquirir um cavalo e posso fazer três tambores também sim sem sombra de dúvida e você adquirir um cavalo e você adquirir um cavalo para você que tá me assistindo aí porque além de maravilhosos eles são fantásticos fiéis e muito habilidosos o que você vai precisar ter primeiro determinação foco disciplina para treinar e aprender uma modalidade depois treinar então a sua dedicação é importante e montar a cavalo de três tambores de réger de apartação tudo envolve uma técnica e a partir do momento que você aprende aquela técnica é igual andar de bicicleta você tá quanto tempo é mais ou menos em termos de anos competindo nos três tambores Simone dois anos só dois anos é pouco tempo mesmo pouco tempo eu digo só dois anos porque a gente acompanhando os resultados aí a gente vê que você evoluiu bastante né eu eu creio que quem te assiste quem acompanha pode dizer uma prova viva que é um esporte fascinante dá para fazer dá para fazer e o que faz a gente evoluir e o que faz a gente evoluir é o nosso compromisso com o conhecimento da técnica é o nosso compromisso a nossa determinação em aplicar aquela técnica como diz o Sidney Junior não existe cavalo ruim existe cavalo mal treinado e aí você pode pegar qualquer cavalo com uma predisposição para aquela modalidade esportiva treina ele direito treine você direito que não é nenhum bicho de sete cabeças com certeza você vai conseguir também olha para mim eu consegui Simone a gente tá falando um pouco de técnica eu vou trazer o próximo programa vai ser inteiramente técnico mas a gente pode extrair um pouco de você que é uma amadora né quando a gente fala de pente horse você também é criadora né vocês tem ótimos garanhões matrizes o pente já tá começando a entender o penteista que para ele ter resultado na pista ele precisa ter os cruzamentos corretos para isso fala do teu ramos três tambores tem sombra de dúvida no pente horse existem todas as linhagens corrida trabalho conformação e aí você vai pegar aquela linhagem mais apropriada para aquela modalidade e fazer os cruzamento então qual é o cruzamento ideal para um cavalo de três tambores é a velocidade com a corrida por quê porque os três tambores exigem do cavalo uma explosão que vem do cavalo de corrida e existe a habilidade para virar o tambor que vem do cavalo de trabalho então esse é o cruzamento em especial para os três tambores na linhagem na linhagem de rédea é uma linhagem voltada para rédea e na linhagem de corrida voltado para a corrida apartação linhagem voltada para o boi então a gente vai pegar essas famílias de linhagem e identificar os melhores cruzamentos para se produzir cavalos voltados para aquela modalidade em questão todo cruzamento no área de selection é feito uma avaliação para a modalidade que ele vai ser voltado o que vocês estão usando lá em termos de genética nós usamos um bandit que tem uma genética oito vezes campeão mundial de rédea nós usamos o steak de apache indian que tem uma modalidade voltada para a corrida os dois são importados e também nós temos um cavalo de boi de laço que é o dark bar funk a que você está treinando existe na um clube né não podemos dizer assim um clube na nos três tambores que são que é o clube dos 16 você bem conhece isso sem sombra de dúvidas é o sonho de qualquer competidor de treinador então me fala eu disse para você um dia assim simone tá chegando me fala do clube dos 16 do que se trata e quem vocês estão preparando para chegar lá porque conhecendo você eu sei que vai chegar mas quem que vocês estão preparando para chegar lá nós estamos preparando a mila em jantacemi que é um cruzamento do a entacemi com a mis em jambu uma lenda do pente horse e uma lenda do quarto de milha a mila é irmã de pai do game boy k o atual recordista mundial de três tambores a mila é treinada pelo sol de muniz que é o terceiro melhor treinador do brasil e ela está com ele só há um ano e meio e a evolução tem sido muito rápida nós terminamos a última prova antes da pandemia ela ocorrendo na casa dos 17 400 poxa 17 4 e aí agora nós estamos retomando né então o tempo vai baixar com a sequência mas eu tenho muita fé tanto nela quanto nele que chega lá eu falo eu falo para o cláudio assim ó põe a mila para frente que eu corro atrás eu me ajudo quando a gente fala em chegar aos 16 nós temos aqui vários tipos de solo você concorda comigo se você colocar uma qualquer animal muito rápido numa pista por exemplo aqui do recinto melo morais um cavalo que por aí faz 16 talvez eu fazer 19 18 alguma coisa assim talvez até um pouco mais né essa questão da pista aqui no brasil a gente tem uns três quatro tipos de solo como que você vê isso nós não temos um local oficial né pra pra dizer dizer assim bom o local o grande tirateima vai ser a pista x e ali o meu animal faz 16 porque de repente você tá falando em 17 4 numa pista que a grande maioria dos animais nem chega a isso a questão do preparo da pista envolve a análise da terra do local e a identificação de qual areia deve ser misturada àquele solo pra que se tem uma uma pista que se tem uma uma pista que dê apoio e velocidade então depende muito da análise do solo vou usar um exemplo barretos corre-se na casa dos 16 mariana corre na casa dos 16 rafaela corre na casa dos 16 qual que é o segredo? o preparo da pista aquela pista tem que ser adequado ao tipo de solo a areia que mais condiz com ele mas existem umas variáveis não existe o correto não seria nós temos um local para esse grande tirateima é óbvio que cada um vai correr vai disputar no teu local você vai disputar em barretos outro vai lá na pista da roberta paz de almeida outro vem para bauru mas eu quero ver o índice assim como é na corrida eu quero ver se o meu cavalo é 16 teremos que ter um local talvez seja um sonho ainda a médio e longo prazo mas um local oficial onde tirássemos as variáveis olha esta pista aqui eleita por x associações seria uma pista para você realmente poder tirar a velocidade real do teu animal em comparação ao outro eu concordo teria que ter um lugar ícone né onde se apurasse aí todos os animais então naquele determinado local esse é o animal mais rápido talvez ainda longe de se conseguir mas seria ideal é de repente uma pauta para o ibec né que é uma entidade nova que está reunindo aí todas as as entidades né talvez ela possa encampar isso mas vamos ver um pouquinho de vídeo eu separei aqui uma passada sua vou colocar aqui depois você comenta comenta pra mim a minha emoção de estar em cima do pente horse, correndo, gostoso assim, e dois anos só, Simone, como que é isso? Olha, como que é isso, né? Barretos é o lugar que eu mais gosto de correr, porque eu ia nas provas e eu só corri a teste horse. Aí eu fui para Barretos com o time. Explica, explica para a gente o que é o teste horse primeiro. O teste horse é um enfistamento de animais, é uma categoria não oficial, que é como se fosse um treino. Quem está começando ali, né, Simone? Dá uma passada, né? É uma passada de todos os animais da prova. Então, ela não é oficial, ela serve para corrigir o cavalo que erra alguma coisa, ela serve para você também que está iniciando, que como não é uma categoria oficial, para você testar o seu cavalo. Hoje se utiliza essa categoria para enfrentar os cavalos, para adaptar, para familiarizar o cavalo com a pista. E você, no início, fazia só isso? Só isso. Aí eu fiz isso uns seis meses. Aí fomos para o campeonato Barretos, de 2017, primeira etapa. O Luciano Delarco falou assim para mim, por que você não corre o amador master? Eu falei, ai, e o frio na barriga? Aí eu falei, ah, não, não estou pronta ainda e tal. Ele falou assim, mas você pode correr na Samira, a Samira é professora. Eu falei, ah, não, não sei o que. Medo, amarelei. Aí ele falou assim para mim, eu duvido que na próxima etapa você corra. Aí ele me desafiou, né? Eu falo até hoje, mas tudo culpa dele. Daí eu fui para a próxima etapa, comecei a correr e acabou que eu ganhei o campeonato. Além do que eu fui galgando no campeonato, que eu achava impossível de acontecer, aconteceu. Eu fui ganhadora de algumas etapas. O meu primeiro troféu foi um troféu de terceiro lugar e acabou que eu ganhei, naquele ano eu ganhei o nacional. E aí eu fui para Barretos em 2019, ganhei Barretos de novo, fui para o nacional, ganhei o nacional de novo. É esse espírito, Simone, isso que eu acho bacana. É admirável e é por isso que a gente fala, venha para o Pente Horse, a prova viva de que você vem, você treina. Óbvio que a Simone tem os diferenciais, tá? Ela é persistente, se eu falar teimosa depois ela vai me ligar. Não, é mais ou menos, eu sou brasileira e brasileira. Mas o cavalo Pente, a raça Pente, por ser uma raça nova, proporciona esse tipo de alegria. Quem convive com a Simone, quem está com a Simone, sabe o quanto ela é apaixonada pelo que faz, pela raça Pente. E eu vou falar o segundo motivo, Simone, desse segundo programa. Dia 27 de setembro, há um ano atrás, acontecia isso aqui. Ela disse que faz dois anos, né, que ela está com os três tambores. Olhem isso aqui, só há um ano atrás, dia 27 de setembro de 2019. Vamos, vamos! Boa, 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 boa. Um ano, Simone, fala para nós o que foi essa passada, eu vou deixar você falar. Essa passada foi que no Nacional de 2019, tudo que eu corri, eu ganhei até Tim Pente, então foi um ano bastante gratificante. E eu tinha uma delegação da AFA que me convidou para participar do Mundial. E aquela festa depois que você ganha os prêmios, né, eu falei, ah, arruma um cavalo que eu vou. Tipo, tipo, falei assim, folia, né? E aí passou o Luiz Eduardo, meu marido, que é o Segato, junto com o Chico Garcia, entraram em contato com o pessoal da AFA, identificaram um treinador habilitado pela AFA, arrumaram uma égua que foi classificada para eu correr o Mundial. Só que o Mundial foi dia 27 de setembro, e eu fiquei sabendo isso no dia 30 de junho. O Luiz Eduardo deu uma rata no Café da Mãe e falou assim, ah, sua égua classificou. E eu, que égua? Aí eu falei, não tá. E aí, de junho a agosto, eu fui correr atrás de me preparar melhor. Então, eu tive o super auxílio do Cláudio Muniz, outro super auxílio da Cláudia ONU, com o seu curso Três Giros, do treinador da época. Mas eu fui fazer o quê? Eu fui montar cavalos diferentes, aprimorar a técnica, porque, na grande realidade, eu nunca quero fazer feio, né? Eu quero fazer certinho. E essa passada foi uma passada de véspera de prova, de treino. Eu fui para os Estados Unidos e eu montei dois dias na égua que eu ia correr. Até o treinador lá ficou um pouco bravo, porque na segunda vez não era para eu fazer o que eu fiz. Era para eu passar a égua no trotinho, no galopinho. Eu falei, eu preciso saber se eu vou dar certo com essa égua agora. E aí, eu mandei a égua e falei, ufa, vai dar certo. Passou. Passou. E aí, essa passada é uma passada da véspera da noite, que tinha um treino lá, para você empistar o cavalo. Porque foi no dia 26 da noite. No dia 27 de manhã, eu já corri ao Mundial. Então, foi assim, tudo muito rápido. E como que é isso? Você, há um ano treinando, no outro ano, indo para o Mundial da American Panty Horse. Não é algo mágico, algo fantástico? Algo que dá para a gente inspirar outros a fazerem? Sem sombra de dúvidas. Mas tudo isso na minha vida, Lucas, é Deus. A minha fé em Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Então, se eu posso, todo mundo pode. Que legal, senhora. Vai dar a certificação do seu compromisso e da sua fé em Deus. Sempre, sempre, né? Eu vou mandar para você aqui, para o público ver, um outro vídeo que eu tenho aqui, que eu vou pedir para você também comentar. Esse vídeo aqui, eu lembro, viu? Eu estava lá. Simone, vê essa entrevista aqui. Simone Segata, nossa competidora, veio. Como nós dizemos no Brasil, ela deu a cara. Top 10. Mundial. Terceiro numa categoria. Simone, fala para a gente da emoção. Antes de tudo, agradecer a Deus, ao meu marido, Luiz Eduardo Segata, vice-presidente da ABCPente. A ABCPente, a AFA, a todos os amigos que colaboraram. E eu ainda não acredito. Não acredito ainda. Mas eu estou muito agradecida. Fala para aquele que está lá no Brasil, sonhando e pensando assim... Eu posso? Será que eu posso? O que você fala? Você pode. Você pode muito mais. E tem uma força que chama Deus. Ela te move para onde você quiser. A Pente Horse tem mudado, tem ajudado. Você acha que é possível mais brasileiros participando e mais do que isso, não só participar aqui, mas elevar a sua experiência aqui para os nossos pentistas no Brasil? Com certeza. Com certeza. A raça Pente Horse é apaixonante e extremamente habilidosa. Nós precisamos acreditar nos nossos Pente Horses. Eles são fantásticos e maravilhosos. Um pouquinho mais de alegria. Bastante. Obrigado, Simone. Sucesso. Obrigada. Que bacana, né, Simone? Ainda emociona? Eu ainda não acredito. É um sonho realizado e eu brincava tanto que eu ia correr no Texas e isso e aquilo outro. E eu acho que o Luiz Eduardo levou a sério minhas brincadeiras e talvez ele conhece o meu íntimo até mais do que eu. E promoveu tudo isso com a ajuda dos amigos. Eu tive o patrocínio da Guabi, né? Minha patrocinadora até hoje. Guabi Nutrição em Animais. Eu tive muitas alegrias lá. O desafio foi muito grande porque você sai daqui, pelo menos eu, com muita responsabilidade. Representando o ABC Pente, representando o Brasil oficialmente. Então, pesa. Pesa, mas como você mesmo citou Deus, né? Ele sempre dá o peso de acordo com aquilo que você aguenta carregar. E você carregou bem, né? É exatamente isso. Deus é maravilhoso, né? E Ele não ia colocar algo na minha vida ou no meu caminho que eu não fosse capaz de lidar com aquela situação. Perfeito. Simone, a gente vai encerrando. Agradecer a você por disponibilizar aí do teu tempo. Infelizmente, esse ano tivemos a quarentena, né? O plano nosso lá atrás era estar esse ano junto de novo. Então... Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu brinco que eu gostei tanto de correr lá que esse ano eu ia voltar para buscar o primeiro lugar. É, eu lembro disso. Mas eu não vivia. Então, vamos deixar isso reservado. Quem sabe o que vem para frente, né? De melhor, né? Com certeza, logo essa situação vai estar resolvida e a gente vai poder voltar a não só sonhar, a viver. Simone, eu gostaria de você encerrar se deixando um convite. Como eu falo, né? O nosso objetivo aqui é o lazer, óbvio, mas é o mercado, né? Nós queremos mais pentistas, queremos mais apaixonados pela raça. Eu gostaria que você fizesse esse convite aí para encerrar o nosso bate-papo. O convite que eu deixo aqui é um convite para você que está aí nos assistindo e que ainda não é um pentista, que venha o mais rápido que o pente-horse. Porque a raça é apaixonante, os cavalos são habilidosos, fantásticos, extremamente dóceis e inteligentes. A raça pent-horse vai trazer cores para a tua vida. Ela vai pintar a sua vida e alegrias não vão faltar para todo criador de pent-horse. Venha para o pent-horse você também. Obrigado, Simone. Então, fica aí o convite da nossa amiga para todos. Volto a pedir a todos que curtam, deem like, compartilhem, usem as nossas redes sociais, que são importantíssimas. O próximo encontro nosso, daqui a 15 dias, temos um assunto técnico. Nós vamos mesclando um pouco com assuntos do mercado, personalidades, como foi o caso da Simone. Mas o próximo é técnico. Agradeço mais uma vez a todos e obrigado, Simone. Eu que agradeço, Lucas. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo. Amém.